Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais neste momento para a glória de Deus. São quase oito horas da manhã e hoje eu tenho um assunto pertinente, um assunto muito complexo, mas que nós não poderíamos deixar de falar. O assunto que eu trago à tona hoje é como que os demônios entram no corpo, como que acontece uma possessão, qual é a via de entrada, como é que essa pessoa acaba ficando possuída por espíritos malignos. Em Tiago capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. Essa palavra significa não abra a porta para o diabo, não dê brechas para o diabo, porque assim que isso acontecer, nós estamos correndo um perigo de possessão maligna. Então nós vamos ver algumas considerações sobre isso. Os demônios podem possuir uma pessoa, independentemente dela acreditar ou não em Deus, independente dela frequentar uma religião. Nessa vasta experiência que eu tive no Ministério da Libertação, eu vi crianças possuídas, vi mulher, vi homens, vi pastores, vi pessoas de todos os jeitos, desde que deu brecha para o diabo. Então nós vamos estudar isso hoje. Não é difícil para nós entendermos, né? Eu tenho aqui uma apostila que eu fiz, chama Conhecendo o Diabo, nosso inimigo e as suas obras. Se você um dia quiser essa apostila, você me escreva, dá um jeito de entrar em contato que eu mando para você essa apostila. Ela é, são dois volumes, então de modo que eu peguei aqui um trecho para nós entendermos. A primeira questão que eu falo sobre como que os demônios entram num corpo, numa vida, numa pessoa, a primeira coisa é que as pessoas ficam endemoniadas através da adoração de ídolos e as obras da carne. Em 1 Coríntios 10, 20 e 21, o apóstolo Paulo fala isso. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa dos senhores e da mesa dos demônios. Então a primeira maneira que os demônios acham o meio, acham a brecha, é através da idolatria daqueles que adoram ídolos. Isso faz parte da carne, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão. Falou, fala que os demônios acham uma brecha, abre-se uma porta através da adoração a ídolos e com a atuação das obras da carne eles podem possuir uma pessoa. A idolatria é a mesma coisa de punicação que está associada, e elas andam juntas. A peitiçaria está associada com as obras da carne. Geralmente a adoração a ídolos e a peitiçaria estão associadas a isso, torna-se uma porta aberta para os demônios. Então você que tem esse costume, é muito perigoso você ficar morrendo atrás de ídolos. Então tome cuidado. A segunda coisa que eu vejo que é uma porta aberta para os demônios é as falsas religiões que podem enganar as pessoas abrindo a porta para esses seres demoníacos, né? Então as religiões falsas. Existem milhares de religiões do mundo. Existem aquelas que pregam a verdade, mas existem aquelas que são pertinentemente falsas. Quando eu fiz o curso de apologética, a gente percebe que tem religiões para todo gosto. Mas ao cristão, ele deve ser perificaz para descobrir quais são as religiões falsas. porque a religião falsa é aquela que torce o evangelho. A religião falsa é aquela que geralmente não acredita em Jesus. A religião falsa geralmente é aquela que dá vazão à idolatria, dá vazão aos erros grotescos, torcem o evangelho, torcem as palavras. A religião falsa é aquela que tem muitos momentos que essas religiões elas podem abrir a porta para o diálogo. Os erros teológicos, do ensino bíblico, com distorção da verdade, mentem, tendo como centro o líder da seita ou da religião. geralmente o líder dessa seita eles estão embasados no egoísmo, no centralismo deles mesmos como salvador da pátria, como salvador do mundo. Então, o diabo pode enganar as pessoas e abrir porta para esses poderes demoníacos. O terceiro ponto é quando as pessoas que fazem do pecado um hábito podem receber um demônio. Então, Jesus diz assim, depois Jesus encontrou-se no templo e disse, olha, já está escurado, não pequeis mais para que não se suceda pior. Em João 5,14 Então, o pecado na vida da pessoa ela abre brecha para o diabo. Certa vez nós estávamos em um acampamento de jovem e uma garotinha, uma menina, na época, aos 16, 17 anos, ela teve um problema de possessão no acampamento e eu fui lá para fazer a libertação dela e a gente descobriu que os demônios estavam atuando na vida dela por um simples fato dela ter dado precha, dado lugar ao diabo. E como isso aconteceu? Ela estava em um determinado lugar e tinha um pomar de laranja e ela roubou as laranjas para chupar. Então, foi isso que foi a porta aberta para o diabo. furtou uma laranja para chupar e com isso os demônios entraram na vida dela. O pecado do curto, do roubo, deu vazão para o diabo. Aí, depois, ele expulsou o demônio, ele foi embora, mas eu fiquei com essa experiência de entender que quando uma pessoa peca, ela abre uma porta para Satanás, para os demônios. Então, se você está vivendo em pecado, tome cuidado, você pode ter uma porta aberta, o pecado é uma porta de entrada para os espíritos malignos. Atrás de cada pecado existe o espírito maligno. Então, você deve vigiar muito nessa questão. O quarto ponto, a falta de perdão pode atrair atormentadores demoníacos. Em Mateus 18, 34, 35, diz assim, indignando, indignado, o seu Senhor entregou os verdugos até que pagasse tudo que ele devia. vos fará meu Pai Celestial. De coração não perdoar de cada um o seu irmão, não haverá perdão. Então, é necessário que haja o perdão na vida da pessoa. Não fique com mágoas, com brechas. Falta de perdão traz brechas para o diabo. A falta de perdão ou pecado não confessado pode abrir porta para os demônios. Então, esses espíritos malignos atormentam a pessoa. Então, você toma muito cuidado com isso. Outro ponto, um espírito maligno pode entrar em uma pessoa que seja vazia. eu gosto dessa passagem de Mateus 12 porque Jesus ensina sobre a casa vazia. A pessoa conhece Jesus e uma vez liberta ela não procura encher a sua casa ou seja, o seu templo, o seu corpo com o poder do Espírito Santo e assim a casa continua vazia. os demônios vão embora mas eles ficam observando a casa e se ela continua vazia eles entram e faz morada e traz mais sete para morar junto. Então, a necessidade de preenchermos o coração com a palavra de Deus com o poder do Espírito Santo com a vida de Cristo em nós e assim não abriremos brecha para o diabo. A casa vazia eu costumo dizer assim que uma casa abandonada vazia a tendência é juntar ratos baratas escorpiões percebeiros de tudo quanto que é traço velho mendigos pessoas indesejadas entram dentro dessa casa assim é a pessoa que não é cheia do Espírito Santo assim é a pessoa que é vazia do Espírito Santo ela tem a tendência de ser vazia e assim ela tem a tendência de abrir porta e os demônios entram e faz morar as pessoas precisam ser cheias do Espírito Santo para não ficar vazio e assim não criar uma porta aberta para os demônios que você medite nisso é uma outra questão uma pessoa pode receber o Espírito maligno pedindo a Satanás mas como assim pastor existe muitos trabalhos de pactos trabalhos que a pessoa faz conserto com o diabo né mesmo inocentemente sem saber a verdade né ela faz negócio com espíritos malignos e isso abre porta para o diabo geralmente em centros em cruzilhadas em lugares que se fazem esse tipo de conserto de acordo os demônios vêm e acaba possuindo a pessoa e fica difícil para ela para eles irem embora então é muito complexo né aqui está relacionado a pactos acordo ou consagração a demônios em geral isso estão relacionados a trabalho com pai de santos pajés bruxos feiticeiros etc etc então você observe como é que está a sua vida se um dia você fez um pacto se você um dia fez um conserto com algum tipo de luz demônios ou com quem quer que seja numa encruzilhada é hora de você desfazer desse pacto porque isso pode criar brechas na sua vida eu já vi muitas manifestações demoníacas por esse tipo de problema a pessoa lá no centro em algum lugar na vida dela ela faz um acordo um conserto um pacto com sangue né e isso acontece da pessoa ficar possuída por muitos anos sem saber às vezes sem nunca entender o porquê que a vida dela vai sempre para trás outra questão adorar os demônios né geralmente isso é feito em lugares que se adoram a ele hoje em dia o satanismo hoje em dia é a peçaria hoje em dia é mesa branca mesa preta seja lá tipo de coisa que é tem sido o meios para se adorar no diabo não abertamente embora existe a igreja do sacerdote Antônio Lavei que é a igreja do diabo literalmente eles adoram os demônios adoram satanás então é um perigo quando uma pessoa recebe esse tipo de acordo e vive assim outra coisa a bíblia não recomenda você adorar anjos ninguém atue como árvore contra vós afetando humildemente o culto aos anjos adorar anjos é uma porta aberta para satanás né porque nós não podemos adorar homens anjos somente a Deus quando isso acontece a porta é constituída a bíblia condena a adoração aos anjos e isso constitui porta aberta a entrada de demônios o diabo deseja toda adoração e não irá medir esforços para que seus adeptos façam isso e nisso abrem portas abertas né então é muito perigoso você estar adorando anjos aí tome cuidado é por invocação dos espíritos dos mortos aqui necromancia né a pessoa ela vai consultar os mortos e a bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma vez só vindo depois disso o juízo então não consulte mortos não vá na mesa branca consultar os mortos porque isso é pecado grave né nós vemos o profeta Saul aliás o rei Saul consultou a pitonisa de endor e por causa disso ele foi morto por causa desse pecado então a gente tem que tomar cuidado com isso muito perigoso né outra questão que os demônios entram também é superstições e crendices pagãs abrem portas para os demônios a bíblia manda você rejeitar todas as crendices né porque isso pode abrir portas para os demônios por hereditariedade o que é isso os demônios entram numa família isso é conhecido como demônios familiares eles passam de geração a geração e atuam é por é de pai para filho de filho para neto e assim vai por diante certa vez me chamaram para expulsar um demônio de um rapaz que estava com depressão então eu fui até a casa desse rapaz e chegando lá eu fui conversar com ele fiz uma pesquisa sobre a vida dele e ele então me explicou que na família dele existia vários várias pessoas com problemas várias pessoas com problemas de possessão na família porque várias pessoas haviam morrido com depressão então a gente viu que um tio dele um avô dele alguém acima dele uns parentes ficavam deprimidos e com o tempo eles se matavam alguém sempre acontecia uma morte em cima disso e ele então ele estava sendo o último da geração dele que estava com esse problema e ia acabar morrendo deprimido mas ele conheceu Jesus eu levei ele aos pés de Jesus ele orou confessou Jesus e a maldição foi quebrada na vida dele e ele tornou-se um crente fiel a família dele e com isso a maldição foi quebrada na vida dele mas num outro parente os demônios saíram da vida dele e foi para outro parente que dias depois acabou morrendo com depressão então isso é um perigo né geralmente de pai para filho demônios familiares como é que eles entram também existe uma porta muito aberta que é pela vida uterina de mãe que está grávida e os demônios entram através do útero através do cordão umbilical eu já vi casos assim isso é perigoso em alguns casos os espíritos entram durante a gravidez isso é muito sério a pessoa ela não conhece não sabe ela está grávida vai no centro de um bando ou seja lá onde ela vai procurar um socorro e nesse socorro ela acaba recebendo o demônio e a criança que está no útero dela já acaba recebendo esse espírito maligno e essa criança nasce e com o passar dos anos ela vai se desenvolvendo e aquele espírito acompanha o resto da vida dela isso é um perigo perigoso 12 envolvimento com os ocultismo o que é ocultismo tudo que é oculto religiões ocultas que existem muitas por aí rosa existe maçonaria existe uma outra série de problemas que envolve culto oculto ocultismo isso pode gerar brecha para os demônios objetos de ocultismo são portas abertas pessoas vão em determinados lugares acham lá aquelas carrancas acham aqueles objetos e levam para casa acham que não tem problema nenhum mas isso pode trazer brecha para o diabo perigoso demais então tome cuidado né isso é muito perigoso então a gente pode é ir vendo que satanás ele quer abrir um espaço na vida da pessoa e por isso ele procura de vários vários meios né transferência de outra pessoa né eu conheci um amigo meu pastor ele conta a história dele quando o avô dele era de frequentação de terreiro e quando ele era chefe de alguma coisa assim eu não sei bem mas ele tinha um poder muito grande na onde ele frequentava e quando esse avô morreu ele foi abraçar o avô dele no caixão e ele sentiu que naquele momento que ele estava abraçando o avô dele alguma coisa entrou na vida dele pelos braços dele que saiu do avô dele e entrou nele e a partir disso a vida desse moço se tornou um problema grave então através de transferência de pessoa para pessoa pode acontecer através eu vejo muitos pastores muitas pessoas recebendo oração com pessoas em pecado é um perigo a pessoa pôr a mão na cabeça de outro sem ter unção do Espírito Santo na vida dela ela recebe oração desses profetas que são cheios de demônios e não cheios do Espírito Santo elas podem receber problemas graves através de demônios que atuam se os demônios atuam na vida da pessoa e ela põe a mão na sua cabeça para orar para fazer uma prece para fazer alguma coisa claro que ela vai transferir esses demônios para a sua vida então um perigo muito dominante nessa área vivia crente nisso para que você possa estar esperto não deis lugar ao diabo a Bíblia diz através de recintos e lugares veja bem você vai em certos lugares que é consagrado a demônios consagrado a Espíritos malignos então você acaba pisando lá não sei de algum modo você acaba abrindo prece para esses Espíritos malignos entrarem na sua vida então tome muito cuidado porque isso é um perigo né aí a gente vai vendo que Satanás ele não não está brincando de crente ele não está brincando ele quer destruir a Bíblia diz que o diabo veio matar destruir e roubar então certos Espíritos malignos atuam em lugares consagrados principalmente esses lugares se já por alguma forma usada pelas forças ocultas casas terreiros casas de feitiçaria casas de prostituição todo tipo de práticas ocultistas são realmente adotadas pelos Espíritos malignos e eles apostam desse lugar e agem como verdadeiros donos então há um perigo nisso então meu amigo meu irmão em Cristo nós precisamos realmente vigiar estar atento com esse tipo de problema porque Satanás não brinca as obras de Satanás são muitas e ele é um ser desprezível e tem a intenção de matar destruir e roubar suas obras e ações estão espalhadas neste mundo com várias faces e diversos nomes desde que as coisas ocultas religiões passam Satanás tem ao longo do tempo adquirido os seus adeptos então recomendação bíblica não deem lugar ao diabo eu deixo aqui então esses esses assuntos que você possa observar como é que o diabo entra na vida de uma pessoa divulgue este vídeo passe para seus amigos deixe seu like deixe seu comentário faça sua crítica estamos abertos a isso que Deus abençoe você neste dia que seja um dia maravilhoso para todos e que você possa estar atento e não dar lugar ao diabo porque o diabo não brinca ele está aí para destruir matar e roubar que Deus te abençoe que Deus te abençoe